Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui produzindo uma palestra que eu vou ministrar lá em breve sobre a abordagem clínica de emergência digestiva de bovinos a campo e aproveitando que eu estou produzindo essa palestra, estudando aqui estou devendo um vídeo para vocês que eu já falei há algum tempo de falar a diferenciação de emergências e urgências então o que seria isso? Vamos conceituá-las e entender quando é uma emergência e quando é uma urgência e o que a gente deve fazer em cada caso gente, emergência é tudo aquilo que tem um risco imediato iminente à vida do animal é aquilo que está causando que o animal pode morrer a qualquer instante um exemplo, claro, é uma obstrução esofágica o animal não é uma obstrução esofágica dependendo do corpo estranho que ele estiver ali obstruindo que ele não está com nenhuma passagem de ar pela traqueia e tudo que aquilo ali está tudo obstruído que o animal não está conseguindo realmente respirar que ele está muito agoniado que ele está em um estresse extremamente excessivo que aquilo ali está causando obstrução total dele isso é um risco imediato à vida então a correção, a intervenção para a resolução do problema tem que ser imediata emergência, solução deve ser imediata e uma urgência pessoal é uma coisa também que ela tem a certa gravidade mas que ela não tem um risco iminente de morte do animal não tem um risco à vida do animal assim tão brevemente mas que deve ser tratada o mais rápido possível então a conduta dela vai ser o que? você está vendo ali, você tem que cuidar também o mais rápido possível você tem que fazer aquilo não é tão emergente não é tão grave como a emergência que é um risco imediato à vida mas é um caso que ele tem que ser resolvido o mais rápido possível um exemplo disso pode ser uma machete clínica que você está vendo que o animal está com dor o animal está com dificuldade para caminhar o animal está sem conseguir produzir leite direito não está conseguindo aumentar a sua cria então isso tem que ser tratado urgente o mais breve possível e porque a gente fala da gravidade e também da urgência se eu não cuidar o mais rápido possível isso pode evoluir e também pode levar o animal a óbito então emergência é aquilo que tem um risco imediato à vida do animal então a solução tem que ser imediata e urgência é aquilo que tem uma certa gravidade mas que tem que ser tratado o mais breve possível não tão rápido não tão necessariamente como uma emergência tem um tempinho aí a mais mas que também tem que ser levado em consideração de ser tratado o mais rápido possível tá certo? espero que vocês tenham compreendido aí o que ficou claro de emergência e urgência qualquer dúvida podem escrever nos comentários entrar em contato comigo e estou aqui à disposição para a gente sempre debater sobre esses conceitos que são importantes para um bom clínico veterinário valeu pessoal Tchau! Tchau! Obrigado.